A meta para se acabar com a fome até 2030 está em risco, devido à incapacidade da humanidade de se alimentar no futuro. Em causa está a intensificação das pressões sobre os recursos naturais, crescendo desigualdade e as consequências de um clima em mudança, revela o relatório da Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO. Ainda de acordo com esta organização, a população mundial deve crescer até 2050 para quase 10 mil milhões, contra as atuais cerca de 7 mil milhões, o que vai aumentar a procura agrícola. Como solução, a FAO propõe grandes transformações nos sistemas agrícolas, nas economias rurais e na gestão dos recursos naturais, para alcançar todo o potencial da agricultura e conseguir um futuro seguro e saudável para todos. Legenda Adriana Zanotto